Muito obrigado, Daniel, por esta palavra de apoio do estúdio. Boa tarde a todos. Esta foi apresentada, conforme se apresentar, o nome é Luiz, o treinado de filho, e eu sou neto, a agência do Instituto Nexo Legal do Brasil. A minha atividade lá, nos últimos 20 anos, eu sigo trabalhar por casos que se acenderam um pouco a essa situação que nós estamos aqui apresentando. Grisões e restos humanos são o intuito de identificá-los, de pessoas que já morreram há um certo tempo. De forma que eu vou explicar, daqui para todos, como que foi o processo de legislação e de identificação de ser etanológico. Esse trabalho não foi feito só por mim, eu trabalho no NEC, que foi o laboratório, por outros colegas, de forma se cada um fizer sua participação no resultado final. Nós, inicialmente, recebemos essa solicitação, a Comissão Nacional da Verdade, no sentido de, próximo, participar do grupo, que ia realizar a exumação no cemitério Campo da Esperança, no dia 24 de setembro do ano passado, com o intuito de tentar identificar o cidadão que foi falecido em 1971. Então, depois, nós viemos a saber que essa pessoa se tratava, não, de ser etanológico, que teria sido preso, como já foi falado pelo Dr. Geniel, na Operação Lesopotâmia, inicialmente, aqui no Jair, no Pichula, no Pará. Depois, se levaram na Operatriz, foi à Brasília e, surpreendentemente, dez dias depois, que se tiveram em Brasília, o São Paulo e o meu Deus veio a falecer. E também recebemos a informação, confirmada em uma expressão que fizemos aqui no ano passado, conversando com vários membros da família, de que nenhum familiar compareceu ao seu equipamento, ainda mais porque eles vieram a saber do fato, dias depois, quando foi informado, até pelos órgãos de segurança da óbito. Pronto. Essa é uma cópia da certidão de óbito, do Sr. Pablo Andrés. Vamos aprofundando, que é bem, tem que consta, né, a garta, no que foi a óbito, que foi no dia 20 de agosto de 1971, o que tinha nas covas de vultos, talvez que fazia sentido que aquela seria realmente a cova 135, que fazia todo sentido. Então, nós estávamos fazendo trabalho naquela cova que está restrito no documento, que teria sido não o Sr. Pablo Andrés teria sido executado. Mas inicialmente, falta um, falta um, aqui tem uma cruz junto dessa seca, porém junto de uma árvore. Próximo, próximo céu. Então nós devemos repará-los com uma situação inevitável que eu nunca tinha visto. Uma árvore, um tronco de uma árvore junto do porto, exatamente onde está a sepultura. Bem, essa árvore, ou poderia estar lá na época, ou poderia estar e ter sido plantada depois. Como ela estava um pouquinho à esquerda do alianor com a sepultura, nós resolvemos inicialmente fazer uma escavação do lado direito. Imaginando que ou ele foi escapitado à direita dessa árvore, ou essa árvore se foi plantada depois, poderia ter desviado o corpo, o corpo, essa é a sepultura para o lá ficar. E assim o fizemos. Próximo. Quando fomos escavando, como foi a cerca de um metro, um metro e dez, já surgiram as densas de uma urna solerária, por exemplo, de uma alfa, aqui de trevos, e a um metro e quinze apareceram, é que temos que ter um sepultura. Pronto. Aí é o osso da coxa, lá embaixo, essa parte cabeçuda. E depois, continuando a escavação de forma ecológica, os alianos todos, os membros inferiores. Próximo. E o senhor ditado, ele disse, aqui, próximo, um aumento, existe uma faixa, que enfaixou nos tornozelos. E qual o que é que é que a toxicidade existe aquela faixa? Não. Isso, na verdade, significa, pelo menos, a primeira hipótese, é que isso é esse paragrafo, uma faixa desse paragrafo, que é colocado para primeiramente, uma faixa que as pessoas falecem, ou seja, após os falecimentos, para não ir às pernas e facilitar o transporte até que estejam, também, até as pessoas colocaram o rosto negado para a produção de sepultura. Então, essa foi a interpretação que nós demos. Próximo. E aqui, continuando a escavação, com os momentos muito delicados, para dar ou deliciar os restos mortais e para esses rôos, ainda comendo esses calvais, para fazer as janelas no espaço, já lá em próximo. E quando eles foram totalmente expulsos, a gente viu, né, que eram ossos já frágeis, ou seja, no nosso sepultura foi muito antigo. Então, já, volto, já existiam raízes por sobre, não, imprimiadas nos ossos. Os ossos já estavam muito frágeis, eles estavam vestidos numa camisa, uma camisa de magas curtas e não tinha evidência de calça, não, não tinha evidência de calça. Mas pode ser que ele tivesse vestido numa calça de algodão, tanto que aqui depois o algodão é decomposto e todos os vestígios dele desaparecem. E aqui, isso é uma possibilidade. Próximo. E quando os restos mortais foram arrepiados, os segmentos, o pé, o toro, os pés, as pernas, que foi levado por um ciclo de merda suma legal em caixas lacradas. Próximo. No dia que fomos isso fazer lá, aparelhamos os dados. Os membros da comissão, o doutor Diamante e o Daniel, os fizeram lá. Você com o intuito de ficar aqui, com a diferença de todo o processo, porque a gente está examinando como as suas amarras realmente, aqueles restos mortais foram isolados em cada data. Próximo. Com os cifres, a nossa rotura, todos aqueles segmentos foram radiografados, com o intuito de ver que eventualmente existiam projetos, segmentos de projetos. que foi outro elemento de modemota para fazer parte do instalário. Não encontramos nada. Analisando a camisa, a gente vê que a linha da camisa já foi desaparecida. Não existe mais linha. O bolso estava solto. E a linha que une com as mãos, que já partam a cabeça do pé, já foi desaparecida. Isso significa que aquela linha de matéria orgânica foi consumida pelo tempo. Isso significa que aquilo é um segmento muito amplo. Também já existem as raízes inclusivas imprimiadas por dentro dos ossos, da medida dos ossos. O ossos. Encontramos botões de camisa e a roupa mesmo tem os botões, mas não encontramos botão de cálcio. Ou seja, não tem vestígios da cálcio. E quando a gente está examinando a luta, exatamente, não encontramos botão de cálcio. Então, essa pessoa que sabe sempre pode ter sido executada sem cálcio. Ou eu estou com a roupa do hospital, porque cálcio, nós estamos trabalhando muito tempo no hospital, sei que não tem botão, sempre tem uma pia para poder amarrar. Pode ser essa a situação. E examinando as mãos que estavam assim, na parte da pélvica, encontramos uma outra fita. Ou seja, essa fita estava também ruindo as mãos e foi colocada depois do sepultamento, que é muito comum no hospital se fazer isso. Examinando o tórax, ali está a coluna vertebral, próximo. Próximo. Encontramos também uma outra fita, que estaria nessa posição aqui. Essa fita é colocada também. Ela pode parecer bem com o tempo de identificar o corpo. Ali consta o nome da pessoa, consta o nome da pessoa, consta o nome do tórax, do tórax, do tórax, do tórax, do tórax, do tórax, para que sim, tenha certeza de quem é aquele corpo. O tórax é de fogo, é de uma troca, tem um produto para ser o nome próximo. Então, nós encontramos três evidências que realmente a pessoa faleceu no hospital. E uma outra, um pouco dos outros, se pode tirar. A família não teve acesso. Porque quando a família tem acesso, um cara se esquina o corpo, vai preparar, ela retira essas frutas, vai destruir uma causa, vai trocar aquela família, retira essas frutas todas. Não tem mais necessidade dela de estar lá. Inclusive as mãos, elas estavam com o samba, mencioneadas bem baixos sobre a pélvica e uma por cima da outra, e não na posição de pés, que é a posição que, no momento, a família coloca as mãos e os seus ex-queridos. Então, dava para eu saber que essa pessoa veio no hospital e a família não teve acesso. Pronto, para fazenda. Toda a sala é metada e depois se afutar. Próximo. Aqui, já, tudo isso que é neto, que eu tenho estudado no laboratório. E agora, nós vamos ver os outros processos de justificação. Aqui no documento do Sr. Pablo Molde, tem o que ele, 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 que ele faleceu. Agora, e o que se chamava de graça, não é? Porque se tem valor justo mais potente, eu vou ter quatro sistemas de externalidade, atualmente. Então, nós temos esses quatro elementos. Todos esses atores, para todos esses aspectos das pessoas, no exame do espelete, é possível a gente, a gente descobrir, examinar o espelete. É possível saber se aquele espelete é de ouro, de mulher, qual é a próxima da outra idade, qual é a próxima da outra outra, etc. E nós tínhamos de examinar para ver se o que nós estávamos analisando, poderia ser ou não que o sexo mortais são otaminomas. Próximo. Então, o sexo, tudo o que a gente conseguiu analisar, é demonstrar que eu criava que o sexo masculino está numa parte do crão, numa parte da bacia. Isso aqui são dados muito técnicos, porque nós vamos entrar em maiores pormenores. Próximo. A gente tem uma tira da idade, também está ali a parte superior do crão, não é? Quando a gente nasce, esses ossos são separados, por isso que nós temos que existir, existe a camuleira, não é? Que as ossos são prontos cuidados, não é? E depois eles vão se unindo, formam um empenqueamento entre eles, e à medida que a gente vai envelhecendo, isso desaparece. Quando chega com a melhora, a gente está quase totalmente desaparecendo, se identificando que aquele espelete era de uma pessoa idófila. Também os dentes demonstravam isso, alterações na coluna próprias do indivinduoso, não é? Alterações na pastilha da mesma forma. Então, deu para se concluir, prófimo, que essa pessoa, como estava sendo, ela tinha no meio em torno de 60 anos de idade. Está ali, para sair do crão, daí para baixo, prófimo. As estimativas da estatura também são medidas os ossos, é que são metais, perras, os braços, daí se colocam nas tabelas e vê se isso chega a uma estimativa da altura. Vimos que seria entre 1,65 mil e 1,72 mil. No documento, a senhora Pandelosa se lançava aquele com 1,72 de altura, então está dentro da faixa. Apesar do que quando ele fez aquele documento, ele era um jovem, quando a gente foi certificado, ele já disse que nós somos jovens, não? Porém, ele não foi falecido já com 68 anos de idade. Infelizmente, a altura da gente diminuiu com o tempo, não? O tempo é emplacado com esse aspecto. Por várias razões, não? Então, provavelmente, quando ele faleceu, ele não tinha mais a cara, porque ele era um pouquinho mais fácil. Próximo. Prestindo apílio da ancestralidade, dado o fato de que os ossos ficavam muito sustragem, esse aspecto ficou um pouco perdido, não? Mas eu creio que muito provavelmente tratava-se de uma pessoa mestiça. Apesar do que a maioria de nós é a sua, não? Nós somos produtos de três grandes grupos ancestrais, não? O branco, não? Que vem da Europa, o negro, que vem da África e o indígena, que tem característica oriental. E a maioria de nós, nós vamos falar para todas as lojas aqui, tem algum momento que já não são, não? O que deveria ser o caso de Sina Pamelona pelo que está nos documentos dentro? Próximo. Bem, nós encontramos também uma restauração dental, um determinado dentro, superior direito. e isso nós confirmamos entre os outros familiares, que realmente Sina Pamelona tinha uma restauração no ambiente superior do lado direito. Claro que outras pessoas também podem ter, não é? Isso estava só, muitas pessoas têm. Mas esse era um elemento a mais que vinha em concordância com o que a gente pula os dados dele, tem outros que morreram próximo. Ou seja, essa é uma confirmação do pai, do pai, do pai, do Henrique, do Henrique, aqui presente, de que realmente ele tinha uma restauração cutária, que estava para perceber o que tem, o que tem, o que tem as características no ambiente da área superior do direito direito próximo. Também entrevistamos um senhor aqui da comunidade, que era dentista prático, nós mostramos aquele segmento dental para ele, e confirmou que naquela empresa se trabalhava qualquer matéria, que é um artilite, embora ele não tenha descrito, ele firmou um trabalho com o Sina Pamelona e Londres, mas já era um material que era distribuído aqui na região, que os dentistas já usavam. Então, é uma instalação cutária, quer dizer, não é evidência de que poderia muito bem se tratar. Isso já está no nosso próximo. Nós tentamos análises de DNA, por internet de coleta de amostros de dente e de ossos, porém, eu já podia se esperar não, porque com certeza era possível que não se conseguisse. Aqui no nosso meio, ainda mesmo lá em Brasília, é muito quente, muito lúmido. O corpo já estava encontrado no contato com o solo durante muito tempo, depois que a rua acelerada desapareceu. E isso é muito ruim que tem. Eu já trabalhei com o DNA, durante o processo de tempo e sei, não é? O DNA vai se destruindo, não é? Até por aquele pecanato livre, não é? Do pobre estes, do pobre para trás. Uma ilícita é uma pegada, o pobre mesmo, e da sua posição que tem que ter no meio. Nós vimos essas fotografias, fotografias de frente, fotografias de lado, a cerca aqui é uma cópia, mas também ela chegava a trazer muito bem os contornos, o trão inteiro, e fizemos utilizando uma técnica que a gente chama superposição pen fotográfica, não é? Com equipamentos de mixagem, é que se posiciona o prego na mesma posição que está a fotografia, com o intuito de comparar para ver se é possível ou não que aquele trão seja daquela mesma pessoa fotografada. próximo, para que as duas imagens, de um e de outro, onde é possível ver que o trão, aquele trão que a sua função ligou, é perfeitamente compatível com o formato do trão que são caminhonas. Evidente que isso não é uma prova dela por si só que seja 100%, é que as poucas pessoas, em uma pequena proporção, também podem dar esse confronto positivo, mas com a maioria das pessoas, se fizer a comparação com o plano, com a fotografia, tem outra pessoa, dá para perceber muito bem que aquele experimento não é daquela pessoa, daquela fotografia. Então, aqui no caso dele, foi absolutamente conhecido. próximo. Então, quais foram os fundamentos da identificação? Primeiro, existe uma informação oficial de que eles teriam ser tocado naquele local. mas, não foi, eu falei no início, era preciso que ficou provado, cada circunstância em que ocorreu a morte dele. próximo. De forma que, o tempo de se aplicar nunca, era perfeitamente compatível com a época do desaparecimento, que isso era para nós. Aquele era o resto mortais de uma pessoa que morreu há muito tempo, há muitas décadas. muito se chama de pensamento biológico, é que as pessoas que têm sexo, não é, estatura, orientada, etc. Todos foram topatismos. A história da restauração do altar, tem um cara que é, igualmente, topatismo. Elementos onde pertencem de que o corpo veio de um hospital. Por isso, eu expliquei que não foi assistido pela família, isso não é comum. A maior parte das pessoas são cercadas para ajudar a família. e, além disso, é um metodomizinho para explicar, e também tem a superfissão, que é isso. Então, todos esses fatores são precisos ou provar, ou certeza, que eles têm sexo mortais de um lado, devem ser sexo mortais, para o homem homem. E, por isso, recomendamos que possam apertar, que realmente seja entregue aos seus familiares. próximo. Com respeito à causa da morte, o seguinte, nem todas as falecimentos, nem todas as causas, que fazem repercussão como deixam repercussões nos ossos. Algumas sim, outras não. No caso dele, nós não encontramos nenhuma evidência de por que é que ele faleceu. Primeiro, o motivo pelo qual ele faleceu, pode ter que achar uma repercussão nos ossos. E outra, depois de muito tempo, os ossos são muito frágeis, se deterioraram muito, de forma que, nem todo o esqueleto, ou todo o seu pleno e tudo, que não seja anulado. É mais de participar do fundo, que é qualquer coisa. Então, o que a gente pode dizer? com respeito àquela causa da morte, que existe lá na declaração de óculos, 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 de óculos. Porém, o fato de a gente não ter encontrado um caso da morte, não significa que o que está naquele documento é arretado. Essa perícia não avançou nada nesse aspecto. Não é? Recha para mim, como médico, fica pensando que uma pessoa que saiu daqui, da comunidade, que não estava doente, quando é dez dias depois, surge com uma anemia grave e uma desnutrição grave que leva a morte. Isso é muito estranho. A menos que eu consiga coisas nesse meio e tenha levado. É só consequência. Deixa eu passar o que eu sinto a outra vez que eu vou vir aqui, para ele vir. E aí, eu vou colocar o problema.